Ministério, Educação, Juventude e no Desporto, se coordena o Ministério de Obras Públicas, Rodihari Moro Proteção, da Escola Técnica Vocacional, no Filial Gera. Ministro, Educação e Juventude e no Desporto, Armindo Maia Ratetim. Ministério, se esforço, a tu coordena o Ministério de Obras Públicas. No Nebel, resolve a moto a IDNBB, seca a Escola Técnica Vocacional Gera, Rodihari Moro Proteção. O Ministério, a gente tem que fazer a decisão, quando a escola de construção foi, a gente continuar, a gente parar, a gente tem que fazer a decisão para a gente continuar, a gente continuar a fazer a construção. Agora, a gente tem que fazer o Ministério de Obras Públicas para a gente fazer a moto, 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 a gente fazer a moto. Pelo menos, defende a escola para a gente fazer a moto. Antes, nem diretor a Escola Técnica Vocacional Gera. Francisco da Costa Fernanda sente preocupado. Tambala, Ira Moro Proteção. Bangira, Udang, Ramoso Inundação, Ira Escola. Depois de retar o desastre, a inundação Ira Escola, Ira Obra, Ibraabemaká. O projeto não é cancelado, a professores é a sala Fulano Ruaga Kabatoulu, Irasnet, e as mulheres se reativam, a fila de vajada, a Lanzequil 34, e a Ana Eirúma para a gente ter proteção a moto Ira possa, para a gente ter de assegout bem a escola Ira promptes ao Ministerio da Educação. O governo aprova o orçamento do dólar americano para o Rio de Janeiro e contrata a empresa Timor-Indo Unipessoa Limitada. E o edifício é difícil com a rua para a escola. Verónica Barros, ele é o gairo para o Rio de Janeiro. E o gairo para o Rio de Janeiro é o gairo para o Rio de Janeiro.